Boa noite a todos. Vocês viram que eu vim a caráter hoje, né? Mas é coincidência. Tudo bem com vocês? Sim, vamos sim. Está tudo ótimo. E se não tiver, vai ficar, não é, gente? Cada vez melhor, não é? Se melhorar, melhora. Então, queridos irmãos, nós temos hoje um tema muito interessante. Aliás, eu tentei trazer um título assim, meio... Como é que eu posso dizer? Menos intimidador, não é? Porque a mensagem que eu me utilizei como base Na verdade, na verdade, o nome da mensagem se chama Almas Problema. Mas se eu colocasse esse título, ninguém ia aparecer, né? Ou ia falar, não, essa mensagem é para você, hoje vamos lá para o centro. Então, eu falei, bom, deixa eu fazer um sinônimo, né? O que uma alma problema causa na nossa vida e nós na vida do outro, né? Então, nós viemos com o tema Relações Conflitivas, que tem tudo a ver com esse tipo de situação. Esse estudo, nós nos baseamos no livro dos Espíritos, no Evangelho, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Num livro chamado SOS Família, psicografado por Divaldo Franco, de autoria de Joana de Ângeles. E também, nessa mensagem, Almas Problemas, que é a mensagem principal do livro Alerta, também, de Joana de Ângeles. Só pelo nome do livro, a gente já tem uma ideia, né? Por que um espírito dessa magnitude vai nos escrever um livro que chama Alerta. Alerta para quem? Para eles, certamente que não é, né? Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre o porquê dos conflitos na nossa vida. Da onde que vem? Qual que é a gênese desse tipo de situação no nosso dia a dia? Nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa postura diante dos conflitos da nossa vida. Então, eu acredito que o tema, assim como me ajudou bastante, é o meu desejo muito imenso de também poder auxiliá-los com a mensagem que o Espiritismo tem para nos consolar e nos esclarecer. Porque, quando nós lidamos com temas assim, precisamos ter em mente o que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, tem como proposta, trazida pelos Espíritos superiores. A proposta do Espiritismo é o quê? Implantar o reino de Deus no coração do homem. Para que isso possa ser feito, é necessário o quê? O esclarecimento. O esclarecimento, muitas vezes, não é o que nós queremos ouvir. Mas, atrás do esclarecimento que só a doutrina espírita pode nos dar no nível das verdades espirituais, nós também temos a consolação. Então, vamos abrir os olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, por mais que o tema seja um pouco difícil, desconfortável para muitos de nós, e eu me incluo nisso, que eu fui a primeira a refletir sobre isso, é preciso que nós lembremos do fator da consolação, de como que a gente vai lidar com isso. Então, se puderem, por favor, apagar a luz. Obrigada. Almas Problema, mensagem de Joana de Ângeles. Eu peguei alguns trechos para a gente refletir sobre eles. Ela começa dizendo que a pessoa, problema na nossa vida, cada um tem a sua, ou não? Tem, né? Ou não? A pessoa, problema, em nosso processo evolutivo, olha só a revelação da noite, não é desconhecida. Então, aquela ovelha fora do rebanho, que a gente fala de onde saiu essa criatura, não é desconhecida. O filho difícil, que nos exige doação, 100% do tempo. Alguns podem falar isso com muita tranquilidade. Não está conosco pela primeira vez. Às vezes a gente acha que está. Da onde saiu esse menino, essa menina? Não está conosco pela primeira vez. Um companheiro áspero, um filho rebelde, um portador de enfermidade desgastante. Um familiar com uma doença incurável, difícil. Alguém vitimado pela loucura que chega em nossa vida, esgotando os nossos recursos. De paciência, de sanidade mental, às vezes, emocional e por aí vai. Aí, ela faz uma pergunta, eu faço uma pergunta para vocês. Por que será que essas almas são um problema na nossa vida? Alguém tem uma dica, uma ideia do porquê? Uma das coisas que eu estava refletindo sobre isso é qual que é a nossa cota de colaboração na alma desse indivíduo? Porque não é possível. Tem que ter havido alguma coisa entre nós para que essa criatura esteja no nosso meio. E aqui vai um lembrete para vocês. Nós vamos abordar o tema mais voltado à família. Porque é onde está o quê? A maioria dos nossos conflitos. E talvez tenha companheiros aqui que vão dizer então isso aqui não é para mim, porque eu estou aqui nos Estados Unidos sozinho. Minha família está bem longe, graças a Deus. Mas vocês têm o quê? E eu? Temos trabalho, pessoas para lidar, temos roommate, temos o que for. E Joana de Angelis vai nos fazer uma revelação ainda mais indelicada. Que não importa a distância física ou material. A ligação é psíquica. Ah, mas todo mundo já morreu. Pior ainda. Porque está mais ligado impossível a você e a mim. Ok? Então, nós temos sim participação nesse processo. E ela vai dizer assim. Esse pessoal aí, claro que ela não vai falar assim, né? Eu tenho que simplificar. Eles já caíram. Eles ainda estão naquele tombo moral. Mas olha o que ela vai dizer. Estando hoje a resgatar a situação. Mas você também. Quando eu li isso, eu falei, não é possível, né? Como assim? Esse pessoal que está deixando a gente com a cabeça em pé, com o cabelo em pé, estão caídos. Estão mesmo. Moralmente, espiritualmente, falam, estão no chão muitas vezes. E nós também. Porque a gente tem a mania de achar o quê? Que a gente é o santo, né? Da casa, a alma iluminada que reencarnou com esse povo enlouquecido, né? Ou não? Porque tão rindo é porque pensa, né? Lá em casa eu acho que é o meu marido, que é esse. Porque eu certamente não sou. Então, assim, ó. Quando alguém cai, sempre há fatores preponderantes e outros predisponentes que levam ao abismo. Ou que induzem ao abismo. Então, pera lá. Será que eu tenho participação na condição espiritual dessa pessoa de hoje? Vamos ver o que ela está dizendo aqui. Normalmente, o oculto causador do infortúnio permanece desconhecido do mundo. Mas não desconhecido da consciência e das leis soberanas. Ou seja, qualquer um de nós que teve participação no processo que essa pessoa está vivendo, nós não estamos desconhecidos, magneticamente falando, psicamente falando, deste indivíduo. Por mais que a gente está vestindo hoje, né? Uma roupagem mais amena, mais amorosa. Coisas aconteceram ali. O fulano caiu. E nós também. E é por isso que ele voltou. Ou nós. Porque alguns de vocês devem estar falando, ah, mas isso aqui não se enquadra. Porque minha família, todo mundo é unido, todo mundo me trata bem. Vamos refletir. Será que eu já parei para pensar, e vocês também, que a pessoa problema pode ser eu? Ou vocês não pensaram nisso? Porque eu vim pensando, nossa, mas todo mundo gosta de mim na minha família. Todo mundo me trata bem. Será que nós não somos a pessoa problema e ninguém deu a notícia ainda? Então vamos pensar nisso, né? Eu não estou aqui para fazer vocês se sentirem mais para baixo, mas são reflexões que a gente tem que fazer. Então, ela vai dizer assim para nós. Não sou eu que estou falando, gente. Quem está dizendo aqui é Joana de Ângeles. As pessoas não estão conosco, caídas de paraquedas e existe, sim, um passado espiritual. Claro que existem situações onde nós estamos encarnados, nós vamos ver mais para frente, com espíritos estranhos. Pessoas que você fala, não sei de onde saiu essa criatura. Mas a tendência, o aspecto espiritual, os desafios, o tombo moral que aquela pessoa está vivendo é algo que eu preciso passar. Não importa a atriz ou o ator que está vestindo aquela carapuça. O que importa é a situação. Então, hoje eu tenho um filho deficiente, que como ela falou, me requer 100% do meu tempo. Não 100% necessariamente. Aquela alma é aquela mesma de dois mil anos atrás. Pode ser um outro espírito que eu aceitei acolher para passar por aquela condição. Para aprender com aquela dor, com aquela situação. Então, não vamos nos apegar a pessoas. Vamos nos apegar a comportamentos, a condições espirituais. Como é que fala? A contextos familiares que nós vivemos. Não aos indivíduos em si. Então, muito bem. Aí ela vai falar assim. Renascem as circunstâncias e tempos diferentes, voltando a se encontrar. Seja na consanguinidade, através da parentela corporal ou espiritual. na grande família humana, tomando o caminho das reparações e compensações indispensáveis. Então, fica aí a revelação também de Joana de Ângeles. Esses processos que nós vivemos não é apenas de famílias biológicas. Então, aquela sua sogra insuportável, que graças a Deus eu não tive uma sogra insuportável, era uma santa. A sogra insuportável não é o seu parente. O quê? E a sogra não é parente, né? Não é o seu parente físico, biológico. Mas olha aqui. Parentela corporal ou espiritual. Existe isso? Eu achei que parentela espiritual, achava eu, era uma afinidade bonita, uma coisa legal. Não. A parentela espiritual pode ser também espíritos em sintonia conosco. Espíritos com a mesma afinidade. Então, se a sogra tem uma língua até a esquina e nós também acreditem, nós somos o quê? Temos uma ligação espiritual. Tem algo comum que nos une, mesmo que é para um lado mais difícil. Estou dando um exemplo da sogra, mas pode ser qualquer pessoa. Então, assim, ela está falando aqui na grande família humana. O que nos leva a crer que não é só na nossa casa. É no nosso trabalho. É em tudo quanto é lugar que a gente lida com pessoas. Claro que o foco do que a gente vai trazer hoje é na família. Porque é ali que está a casca grossa, que a gente pode dizer. Mas tem pessoas que têm desafios terríveis no trabalho. E em casa, a situação até que é boa, né? Então, muito bem. Continuando. Aqui. Quem já teve algum relacionamento, já se casou, namorou, já passou por essa fase, né? O que aconteceu aí? Vocês jovens. Talvez os jovens não saibam o que é namoro hoje em dia, né? A gente é mais old-fashioned. Mas aqui é o quê? É a fase do encantamento. É tudo lindo. A pessoa respira, a gente acha maravilhoso. É ou não é? O jeito de piscar é maravilhoso. Pelo amor de Deus, né, gente? É assim. Então, nessa fase, está tudo o quê? Envolvido por uma atração magnética. Porque vocês imaginam se Deus permitisse que aquele rapaz, aquela moça linda, maravilhosa, que você está apaixonado, fala, tudo bem, ó, beleza. Só que no dia do casamento, antes de falar o sim, eu vou te mostrar quem ele é. Ninguém ia casar. Ninguém ia casar, gente. Então, há de se pra que haja a união entre essas duas almas, que às vezes são almas muito afins, outras vezes não. É preciso que haja essa mescla, essa magnetização pra que haja essa união. Então, a gente vê o quê? O lado bom. Ah, a pessoa bebe de vez em quando, mas é só segunda, terça, quarta e quinta. Mas não tem problema. Ele é alegre, é alegre. A gente não vê o que está ali por trás. Por quê? Chega uma hora que precisa passar por isso, né? Aí, com o passar do tempo, Emmanuel vai nos falar também o seguinte. Que nós, nas relações, somos inteligências, ou seja, espíritos, né? Que planejamos uniões antes de reencarnar. Estamos magneticamente atraídos um pelo outro. Então, muitas das uniões são planejadas. Outras é pessoa que fica de galho em galho, né? Acaba arrumando mais confusão do que veio pra ficar, né? Mas, tudo bem. Isso aí é outra palestra. Calívia vai fazer a palestra do relacionamento, do divórcio. Ela faz outras palestras. Esse não é o ponto dessa. Essa palestra é esquece o marido, a esposa, o namorado. Pensa na união em si, ok? Não vamos pensar na pessoa. Criaturas que já partilharam experiências na área sexual em existências passadas. Compromissos graves na área sexual. Também. Corações cúmplices em delinquência passional. Em outras eras. Em outros milênios. Em outras centenas de décadas. Então, quase sempre recebemos como cônjuge a quem muito prejudicamos no passado. Ou conduzimos ao desequilíbrio. Isso dói a gente pensar, não é? Então, isso não é pra nos enfiar mais ainda uma faca. Mas é pra nos esclarecer. E quem sabe nos dar mais segurança, mais confiança, mais coragem de prosseguir. Porque a gente tá sabendo por que aquela pessoa foi unida a mim, né? Por que eu me uni, magneticamente falando, e me comprometi a estar com ele ou com ela. Ou com aquele grupo de espíritos. Mas, voltando aqui. Estamos aqui, uma maravilha. Aí tem o dia do casamento, certo? O dia mais feliz da vida pra maioria de nós. E depois acontece... O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Olha, falou a voz da experiência. Falou a voz da experiência, gente. Caiu a ficha. Ok? Caiu a ficha. Eu não percebi, porque naquela época eu percebia, mas não. Ele vai mudar, ela vai mudar. Então, aqui caiu a ficha, segundo o seu alvo. E aí o que acontece, gente? Joana de Ângeles vai nos falar que essa questão familiar, principalmente do casal, é um laboratório de reajustamentos emocionais. Uma oficina de ajuste moral. Olha o nível da afirmação. É um ensaio na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento. E não é uma excursão no país da felicidade. As mil maravilhas. Porque a gente acha o quê? Que quando está nesse dia aqui, nós estamos entrando no castelo da Cinderela. E ela vem dizer, olha, o casamento, as uniões, seja hoje em dia ninguém em casa, mas seja lá o que for, elas não são uma excursão para a Disney. Tem coisa que vai acontecer, tem compromisso a ser trabalhado. Então, vai ter o quê? Vai cair na real? Mas tem muitas coisas positivas. Mas nem tudo vão ser coisas boas. Mas a gente se casa com a casca, com a aparência, que é uma carta de apresentação. E aí depois nós vamos ver os outros processos. Aí você pode estar dizendo, eu não casei com ninguém. Ótimo, mas você vai se encontrar daqui a pouco. Então, os tipos de uniões que o Espiritismo vai nos dizer, felizes, uniões felizes, afinidade entre os cônjuges, merecimento de continuarem juntos, raridade no nosso planeta. Materiais, que a maioria, aparência física, o que o outro tem, como é que eu vou viver bem, isso aí a gente já conhece. Provacionais, que é aonde eu quero chegar. Compromissos de resgate do passado. A maioria das uniões são provacionais. E missionários. O amor desenvolve no coração para auxiliar o companheiro. Um exemplo de um casamento missionário, lembram do, para quem já leu o livro André Luiz, quando André Luiz chega para a mãe dele e fala, as duas amantes do pai dele, e a mãe fala assim, meu filho, não se preocupa, eu vou reencarnar, vou casar de novo com seu pai, e vou receber as duas como filha. Isso é um casamento missionário. Então, vocês estão vendo que também é raridade entre nós. Mas tem, existe. E casamentos felizes que a gente está vendo aqui. Casamento feliz, seu Álvaro na Clélia. Não tem dificuldade também? Certo? Para todos nós. Mas olha só, minha avó me dizia uma coisa. Quando eu conversava com ela, eu falava, avó, tudo bem? E eu sabia que meu avô não era muito assim, uma alma muito iluminada, muito... Mas uma pessoa boa, mas muito difícil. E ela fala, minha filha, está ruim, mas está bom. Hoje, eu entendo o que ela quis dizer. É justamente isso. Está ruim, mas está bom. Porque está ruim, mas está bom, minha avó falava. Como é que a senhora está? Está ruim, mas está bom. Ou seja, está bom porque a oportunidade, tem momentos felizes, mas tem momentos que seu avô me dá um trabalho. está ruim, mas está bom. Por que está bom? Porque é a oportunidade que nós temos de aprendermos uns com os outros. E de crescer. E de muitos casos, de desfazer o que nós fizemos. E tem que recomeçar com essas pessoas. Mas olha só, a realidade dessas uniões afetivas, a gente tem que lembrar o quê? Cada um traz a sua bagagem emocional. Traz a sua malinha no relacionamento. Com exceção de pessoas que estão namorando o primeiro namorado e casaram eternamente até 100 anos. Mas são exceções e o espírito traz a bagagem anyways. Então, sempre tem alguma coisa. O final de conto de fadas, que ele comentou, a ficha começa a cair, a gente vê que a pessoa tem defeito, nós vemos que a pessoa não é tão amorosa todos os dias, é meio perturbado, é impossível ou impossível, faz decisões financeiras erradas e aquilo que você e eu nunca imaginávamos que ia acontecer. Infidelidade, processos obsessivos e tudo isso no meio das uniões. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente desmanchar esse castelo de casamentos perfeitos. De uniões perfeitas. Sejam uniões homossexuais, não importa. Estou falando de uniões aqui. Isso aqui eu não estou querendo dizer que só homem e mulher. Não. Hoje em dia é qualquer tipo de união. Para a gente entender essa parte. Mas aí, nós vamos entrando um pouquinho na família. Não é a maior felicidade receber uma criança? Que alegria, né? Aí, com o passar do tempo, o que acontece? O que acontece com aquela criatura? Eu esperei tanto para essa criatura. O que é que está virando esse negócio? Aí começa. Aí você não sabe se é o seu esposo, que é a criança, ou se é o menino, ou a menina, ou se é a mulher, que é a criança e a menina, porque vira um rolo. E aí, mas o que aconteceu aqui? Não era lindo o angelical? O que aconteceu? Nada, caiu a ficha, né? O espírito começa a se mostrar como é. Vai se mostrar dentro da sua casa e da minha. Porque é o quê? Os espíritos que nós temos o compromisso. Então, daqui para cá, é muito comum. Não é questão de amor. Não é questão de quem gosta mais. É a questão de nós entendermos a trajetória daquele espírito. Entendermos que, nas nossas famílias, nós temos pessoas ligadas a nós, de acordo com as nossas tendências, com as nossas necessidades morais. E essas criaturas caem na nossa família. Qual que é o maior objetivo da gente receber esses espíritos? Gente, qual que é o objetivo? Alguém pode me dar uma luz? Por que vocês acham que esse pessoal difícil, esse pessoal difícil que não é a gente, né? Reencarna na nossa família? Tem que ter um propósito. Um deles é para nos ajudar a progredir. Para que a gente possa auxiliá-los também, não é? Então, Joana de Ângeles vai nos falar que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. O que é um sistema de contingência? Tem que ter um backup, né? Então, a reencarnação nos proporciona o quê? O refazer, o reencontro com essas almas mais difíceis. Qual que é o objetivo de Deus? Colocando-nos juntos novamente. É o amor. Mas eu não amo ainda, vou fazer o quê? E talvez não vai amar. Nessa vida, em outra vida, em outra. Uma hora vai. Mas o fato de reencarnarmos com esses espíritos juntos conosco, na mesma família, já nos auxilia a não odiar tanto em alguns casos. Porque é mais fácil eu e você atentar contra a vida de uma pessoa que não nos é da nossa família do que uma mãe com o seu filho. Então, Deus se utiliza do último recurso para se fazer com que aqueles dois espíritos se ajustem. Mas não significa que nós vamos morrer eternamente de amor. E nós precisamos entender isso e não nos culparmos mães, pais. Ah, eu gosto mais de um filho e do outro não aguento olhar para a cara, mas é meu filho e tudo bem. Não tem isso. O Espiritismo nos explica. Nós estamos reencarnando com espíritos que são muito afins e espíritos que não são afins. Ah, mas onde é que está o conflito em tudo isso? Bom, o conflito está justamente nisso. Porque nós não somos iguais. Nós não somos afins 100% do tempo. E aí causa o quê? Causa desavença. Causa conflito dentro de casa. Filhos que querem separar pais. Eu lembro quando eu tinha uns 5 anos. Aí você fala, ah, isso é coisa de criança, de ciúme. Mas não era não. Agora eu lembro. Meu pai e minha mãe andaram de mão dada. Sabe o que eu fazia, gente? Eu saia correndo e fazia assim, como se tivesse uma faca para separar. Uma coisa horrível. Aí hoje eu lembro, será que era ciúme? Não, não era. Era para separar mesmo. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é meu pai, né? Então, vejam que, às vezes, brigas, filhos colocando mãe contra pai, aquela coisa toda. Então, tem conflitos dentro de casa que a gente precisa driblar. Então, eu tenho uma situação na família muito tempo atrás de outras gerações, mas que eu sempre ouvi essa história e fiquei horrorizada de meu avô de brigar de tapa com o meu tio. Meu tio quase matando ele de rolar no chão, gente. Mas é sangue do meu sangue que nasceu de mim. Pois é. Ódio mortal. Acontece. Espíritos mais embrutecidos, mas acontece. Então, para a gente se esclarecer e não achar que por que essa cena maravilhosa aconteceu, que vai ser sempre assim o tempo todo. as pessoas são difíceis. A nossa vida vai ter alguns percalços. O nosso companheiro de que a gente escolheu, elegeu para viver junto, tem as suas dificuldades. Seria ilusão nossa nós acharmos que não. não é? Então, às vezes, os pais não são os pais, não os filhos. Exatamente. Às vezes, na maioria, também acontece, porque o filho, ele vai refletir o que os pais também estão fazendo. Desde a parte da material, da atitude, como da parte psíquica também. Vai, você está um dia irritado, você não precisa falar, abre a boca para a criança, ela vai ter um comportamento terrível. Então, é toda aquela atmosfera da casa também. E a minha atmosfera mental. E o espírito, olha só que coisa, o espírito em si, nós todos dentro de casa sabemos os conflitos que nós temos uns com os outros. O bebê sabe o conflito que nós temos uns com os outros. Então, rencar, nós, espírito, sabemos, mas nós estamos com o esquecimento do passado, mas o espírito sabe. Então, aí nós vamos lembrando. A culpa de querer jogar ele do prédio. Exatamente. E que é ok se você não gostar daquela criatura. Inicialmente. Exato. E muitas mães se punem muito por isso. Muitos pais. Então, assim, Joana de Angeles vem nos esclarecer que, às vezes, são filhas extremamente rebeldes que dão um trabalho terrível para o pai, principalmente. Às vezes, uma esposa que foi abandonada, uma esposa que foi traída, uma esposa que foi jogada. Então, são várias situações. E, às vezes, você vai segurar aquele bebê, esse negócio de falar amor instantâneo. Não necessariamente, gente. Você está recebendo um espírito de um processo reencarnatório, de vínculo seu. Onde está escrito no evangelho, onde for, quando você segurar o seu bebê, é obrigatório amar. Nenhum lugar está escrito isso. Justamente por isso. Porque nós temos esses compromissos e o amor vai se desenvolvendo. Nem que seja um desenvolver de odiar menos. Já é um progresso numa encarnação dolorosa como essa. Mas, aqui, Allan Kardec vem nos trazer nesse item que eu convido vocês a lerem em casa esse capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe que vai falar sobre a parentela corporal e espiritual. Eles vão nos dizer assim, que os que encaram na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Que é o que ela acabou de dizer. Então, acontece de termos na nossa família espíritos estranhos, mas que tem a condição psíquica, emocional, espiritual, vibratória que nós precisamos enfrentar. então nem sempre essa afinidade existe e pode haver sim um mútuo antagonismo, mas aí a gente vai descobrir depois o que eu faço com esse povo, tem que ter uma solução, porque até agora a gente tem, está sabendo por que eles estão conosco, nós vamos chegar lá. Alguém aqui já assistiu esse filme? Não é legal? Coco. Eu falei, o filme é assumindo, que as pessoas, aquela que, ótimo, não tem que colocar referência. o filme Coco, Coco era um filme de conflito familiar, porque a criança queria tocar música e não podia falar de música naquela família, porque o avô abandonou a família por causa da música, toda uma história. Está um conflito, tem que gostar do que eu quero, fazer o que eu quero, a tradição da família tem que ser assim, já começa, mas eu trouxe isso aqui e não é só por isso, não. Olha a mensagem que Emmanuel vai nos trazer aqui. Temos no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer a custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. a benção de estar com essas pessoas novamente, por mais difícil que seja, é o que? A nova produção de reflexos espirituais, refazer o que não foi bem feito, tentar fazer o que deixou de fazer muitas vezes. Imagine se entre nós temos hoje um filho que foi abandonado, ele não vai ser uma criança fácil ou vice-versa, um marido que foi traído ou que agora é marido e era esposa, não vai ser um marido fácil, mas é a oportunidade do que? De desfazer, refazendo novamente, anulando esses efeitos da nossa conduta e é por isso que nós estamos juntos. Agora, tem situações que são de constrangimento e de muitas vezes de aversão. Está aí, Emmanuel, para nos esclarecer que realmente existem laços de elevação e alegria, porque graças a Deus ele é tão bom, tão misericordioso que existe uma criatura na nossa família que deve gostar da gente. Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que fala todo mundo da minha família que odeia, me odeia. Talvez ela seja uma pessoa difícil e não perceba o amor, mas alguém não é possível que tenha um pingo de afinidade. Sempre tem alguma coisa. Agora, você reencarnou num contexto de pais abusivos que dá notável que aquilo ali é uma reencarnação dolorosa de espíritos totalmente endurecidos, inimigos, muitas vezes, às vezes você vai ter uma pessoa, um vizinho, uma avó, ou se você for jogado no orfanato, uma pessoa, uma cuidadora que vai te amar. Então, nós nunca estamos desamparados. A gente precisa lembrar disso. Então, essa família universal, ela tem sim momentos de elevação e de alegria, mas tem momentos de dor, de dificuldade, de relação muito dolorosa, de grandes desafios. Então, está ali, essas caveirinhas aqui, gente, para quem não assistiu o filme, são os que foram para o plano espiritual. E não é porque estão do outro lado que acabou, já virou pó, então pronto. nós somos uma cadeia de espíritos reencarnando com propósito. Então, aquela afinidade que não ficou resolvida, ah, desencarnou, acabou. Não. Pode acabar por uns bons anos, umas boas vidas, depois volta. Quantos de nós não está recebendo agora espíritos de milênios espíritos que nós não tínhamos condições de reencarnar juntos. Muitos de nós. Muitos de nós. Porque agora é a hora da verdade. A hora de que o mundo está entrando em uma outra fase. Crianças difíceis renascendo. Espíritos complexos que há cem anos atrás, há mil anos atrás, nós não tínhamos condição de lidar. E hoje nós temos. Graças à psiquiatria, graças à psicologia e graças ao espiritismo. Que graças a Deus, gente, é uma benção na nossa vida. Imagine quantas pessoas hoje não têm esse tipo de informação. E poderia, claro que não vai sanar o problema da nossa casa, da nossa vida íntima, mas vai nos dar força para passar por eles. A forma de encarar aquele indivíduo difícil em casa ajuda demais. Então, eu queria trazer para vocês aqui uma colocação que Joana de Anges vai falar assim, os adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Então, ninguém reencarna para se odiar. O objetivo é o amor, o amor. Mas, nem sempre nós conseguimos. Algumas almas conseguem, mas são poucas. Aí, ela vai continuar assim, é da lei divina que o infrator renasça renasça ligado à infração que o caracteriza. Não tem como fugir. Pelo amor de Deus, não vou conseguir reencarnar com essa pessoa, tá bom. Aí, o nosso mentor espiritual fala, tá bom, vamos dar mais um tempo, mais uns 300 anos, tá bom para você? Vamos ver o que eu consigo até lá. Fulano, chegou a hora de receber essa criatura, ou chegou a hora de você sair do ventre dessa criatura. meu Deus do céu, chegou a hora. E vai chegar. Aí, ela vai continuar. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira é espontânea, mas a colheita é obrigatória. Então, não tem como fugir. Não renascemos ali por circunstância casual, não estamos exigindo numa família problema por falta de sorte, pelo azar ou porque os espíritos superiores estavam dormindo a hora que foram me colocar durante a concepção, erraram de casa e me colocaram num espermatozoide diferente. Isso não tem atração magnética. Nós precisamos reencarnar naquela família. Escolheste antes do retorno à vida aqueles que dividiriam contigo as aflições e os próprios desenganos. Opa, então ela está dizendo o quê? que o que o outro está fazendo e passando não é necessariamente só dele, é meu também. Lembra da queda moral daquele que convive conosco? Ele pode ter caído moralmente, mas se ele está comigo, eu também participei. Essa verdade é a mais dura que pode existir. aí, ela vai falar o seguinte, sem eles, te faltariam bases para a sua jornada. Sem a exigência dele, ou seja, sem eles arrancar os nossos cabelos, que a gente fica totalmente desnorteado, nós não seríamos dignos de compartilhar a vilagiatura espiritual com os amorosos guias espirituais, que é o quê? Basicamente, se eu não consigo enfrentar isso, como é que eu quero ser espírito superior? Porque espírito puro, não tem mais isso. Não tem mais essa coisa, você me odiou, eu sou isso, você é isso, não tem mais isso. Então, ela está falando, para a gente conseguir chegar lá, é preciso passar por algumas coisas, fazer essa recomposição, essa reorganização, suprir essa problemática, para que a gente possa merecer estar com os guias amorosos que nos esperam. Tem um processo. Ah, mas então, esse pessoal, esses espíritos já de luz, não passou por nada disso, a gente passou por isso e muito pior. Basta ir, quem nunca ouviu falar disso, leia os livros do romance de Emmanuel. Joana de Cusa vem do filho queimar na fogueira, não passou por isso. tem tantas situações, gente, de resignação, então, de renúncia. Claro que passaram por muito mais que a gente está passando, mas hoje já estão, o quê? Num outro patamar, né? Então, olha a consolação, ela vai falar, olha, parece que o João Dias, ele sabe o que está na nossa cabeça, né? Olha o que ela vai dizer. Surgem momentos em que você deseja que eles partam da terra para você repousar. e eu fiquei com uma vergonha disso. Ou seja, tem uma hora que você queria que o fulano mais que estivesse do outro lado, para simplificar, né? É um sentimento de surda animosidade contra eles que te leva a querer se libertar. Às vezes, é inconsciente. Eu não estou lá, eu queria que esse menino existisse, eu queria que esse homem existisse na minha vida, mas inconsciente no nosso espírito. ela sabe, né? O que está lá dentro. Seria tão bom se não fosse assim. Para não ser assim, a pessoa tinha que tomar pó de pirim-pim-pim, né? A gente só não fala, mas é, né? Aí ela vai falar assim, só há liberdade real, aí que dói, quando se resgata o débito. Então, mesmo que a pessoa vá para onde for, que eu não vou falar o nome aqui, não há liberdade real se a situação não está arrumada ainda. Ah, me separei, fugi daquele homem, fugi daquela mulher, tá? Mas se tem coisa ali para arrumar, rest assured, tenha certeza que uma hora a gente vai se reencontrar. Porque ainda tem coisa ali para mexer. Então, é, o tapar com só com a peneira, a gente pode fazer algumas vezes até onde dá, mas chega uma hora que a gente vai precisar encarar, né? Essa situação. Então, ela vai falar que a ausência material não expressa impossibilidade de intercâmbio. Então, não é porque a pessoa não está comigo aqui ou está no plano espiritual ou saiu da minha casa que eu não estou ainda ligada naquela situação. Vamos pensar nisso. Tudo certo, gente? Vocês estão bem? Ok, estou até o ar aqui, né? Vamos lá. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros meios de progresso. Então, está aí a pergunta que não quer calar. Por que que Deus permitiu que eu reencarnasse no meio desse pessoal? Por que com o objetivo de servir de prova para uns e meio de progresso para outros? Para uns é prova. Para outros, progresso. A pessoa fala eu quero reencarnar com fulano, ciclano, beltrano para eu poder ir um pouco além. E aí a gente vem. E às vezes fica difícil. Então, muitos de nós às vezes foi isso. Outros não. Outros são por situações que a gente precisa passar. Questão 302 do livro dos espíritos. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ou seja, para aquela pessoa difícil na minha vida, para eu dar certo com ela, para que tudo fosse assim, perfeito, o que é necessário? O que vocês acham? O que vocês vão falar? Vamos, gente, pelo amor de Deus. Pensa aí. Boa vontade? É uma coisa, mas olha a resposta deles. Para que haja essa sintonia perfeita. Ou seja, para o casamento ser perfeito, para aquela relação nunca ter problema, todo mundo se entender, todo mundo se amar, todo mundo já virar num outro patamar, é necessário igualdade nos graus de relevação. Espiritual. Óbvio. Então, não adianta você e sua esposa ter ido para Harvard pegar o mesmo diploma se não está no mesmo grau de elevação. É entender, muitas vezes, gente, não tem como a gente lidar com aquela pessoa difícil. Falar, mas como é que eu vou fazer? Às vezes, a única coisa que dá para fazer é prece e entender o nível espiritual que a pessoa se encontra. Às vezes, é só isso que dá para fazer. E prosseguir com resignação, com sacrifício, com paciência, mas, às vezes, é o que dá para fazer. Tem pessoas que são impenetráveis. Não vão ser influenciadas por nada que a gente fizer, disser e nada. Nem se Jesus baixar, materializar na frente da pessoa. Então, é o que? Entender o nível espiritual daquele indivíduo. E se compadecer. E, bem-aventurados os misericordiosos. Ir lá no Evangelho e reler aquele capítulo. Aqui. Na minha terra, São Paulo, a gente chama de bolacha. Tem alguns gás que chamam de biscoito. Tem alguma diferença? Biscoito e bolacha? Se eu falar assim, me dá uma bolacha, me dá um biscoito, tem diferença? Não só falar, ah, tem, porque a bolacha é não sei o quê, não sei o quê. Mas, gente, o que é melhor? Comer a bolacha ou discutir se é bolacha ou biscoito? Então, eu trouxe essa ilustração para a gente lembrar, às vezes, a gente está em casa naquele conflito, quem sabe mais? Quem teve a razão? Quem que começou? Quem que tem em frente? Quando, na verdade, o que é melhor? É ver a coisa funcionar. Não importa quem deu ideia, não importa quem começou, não importa quem é melhor, não importa quem é mais inteligente, é fazer o negócio funcionar. Esse negócio pode ser é fazer a harmonia da casa funcionar, é trazer a paz para dentro do lar, não importa quem começou. A riliar, porque fica que nem cavalo, um riliando com o outro. Aqui, chega uma hora que não é só dentro de casa, é com os amigos, apontando o dedo, fulano, você fez isso, mas lembra naquele dia, há 30 anos, que você não me convidou para o aniversário do seu filho? É aquele, apontar fora de casa. Aqui também, o fingimento, não, está tudo bem. A gente engole, engole aquele negócio, está tudo bem. Minha casa, um lar assim, de repente, lá na frente, recebe um diagnóstico. Onde estava todo esse conflito? Engolido. Então, quando não, aqui, então eu trouxe aqui para vocês para a gente refletir numa coisa. Quando a gente está diante de um conflito, qual que é as nossas alternativas? Alguém pode me dar algumas ideias? O que a gente faz? Silêncio. Silêncio, que a gente pode chamar de evitar, a gente evita, finge que não está acontecendo. E pode falar, não tenha vergonha não, não é porque ele falou que é isso que ele faz, mas a gente tem que colocar. Eu sinto que o pessoal não quer falar. é mais inteligente do que falar. Exatamente. Então, depende do silêncio, porque tem pessoas que silenciam e não processam aquilo. Não processam, é silenciar para fingir que não estou acontecendo. O que é diferente do silêncio para trazer harmonia, para refletir sobre a situação. Mas olha só, algumas coisas que eu coloquei aqui. A gente pode evitar, a gente pode alimentar aquele conflito, nós podemos suportar com resignação, a gente pode eliminar a nossa vida, calar a boca, ficar quieta e me manda que sou eu, ou fingir que não existe. Controlar. O que é o controlar? Você pode controlar conflito? Depende, acho que não. Porque se a pessoa é difícil, não tem como controlar. Agora, você tem como controlar a nossa atitude diante daquela situação. Isso a gente tem. Mas o que a pessoa vai fazer com a gente, o que ela vai falar, como é que ela vai agir, isso não tem controle. Temos controle sobre o grau de influência que aquela situação tem na minha vida. Isso nós temos. Ter razão. Olha, uma coisa do conflito é ter razão. Eu só vou calar a boca enquanto fulano me entender que eu comecei isso, que eu que tenho razão. E a gente fica, no bate e volta. Então, às vezes é um conflito porque um quer ter razão. Às vezes acabou ali, não tem nem... É porque o fulano tem que entender que eu que estou com razão. Está aí, uma situação desnecessária. ou vitimizar. Nessa casa, todo mundo me maltrata, vocês todos só ficam brigando, eu não tenho nada a ver com isso, eu faço tudo nessa casa, faço tudo para vocês e é isso que eu mereço. A gente vitimiza ou para sair do conflito ou para fingir que não é com a gente. Também. Julgar o outro. O outro fez isso, por isso que eu agi assim. E o culpar. Ou eu me culpo. Eu criei uma situação ao invés de eu me silenciar para refletir ou enfrentar, eu me culpo. Eu sou assim mesmo. Eu não valho nada. Eu que criei tudo isso. Eu sei, gente, eu sou estabanada, eu sou grosseiro mesmo. Mas aí não está processando isso. Não está se cuidando. Não está refletindo. Está, no fundo, se culpando para se esconder daquela situação. Então, aqui, eu trouxe para nós... Vocês acham que isso aqui é possível? Se colocar esses dois bichinhos juntos, vocês acham que isso é possível? Parece que é, né? Eu não sei que isso aqui é uma montagem, mas vamos colocar... Eu vim até a caráter, né? Vocês viram. Coloca aqui. Quem está a fera? A fera será que está dentro daquela alma difícil na nossa casa? Nós todos temos uma fera dentro de si. Não temos? Não temos uma? Temos. Temos. Todos nós temos uma fera feroz. dentro de si. O que acontece é que a gente dá uma segurada de vez em quando. Mas será que isso é possível? É possível. A gente pode trabalhar respeitando as diferenças. Aconteceu a situação desastrosa, indelicada? Refletir. O que será que essa pessoa tem de bom para oferecer? Porque o indivíduo tem que ter alguma coisa boa. Exaltar a qualidade da pessoa. Uma outra coisa, ajudar o outro com as más inclinações sem apontar o dedo. Você pode silenciar para depois conversar. Ou então, chega a fulano não gostei do que você está falando, eu acho que a gente precisa conversar direito para essa coisa não ficar maior. Isso tudo dá para fazer, né? Se a gente tiver, depende da pessoa, claro. Dialogar ao invés de discutir. Às vezes não dá para ter diálogo. Vocês concordam? Às vezes não tem. Tem gente que não tem como ter diálogo. mas a gente pode tentar saber ouvir. O diálogo, às vezes, é o saber ouvir. Às vezes tem que silenciar. Ou aceitar. Exatamente. E saber ouvir. Saber ouvir e processar aquilo e lidar com a situação. E aceitar que a pessoa é o nível que a pessoa está aqui. Você não vai mudar ela e nem ela você. Mas só que tem uma coisa que a gente precisa de tudo isso que a gente está vendo hoje, que a gente está se esquecendo. é lidar com o conflito dentro de nós mesmos. Porque se nós não estivéssemos em conflito, a atitude do outro não nos afetaria. Porque Cristo ele lideu com quantas pessoas em conflito? Com tanta gente miserável espiritualmente falando. Inúmeras. E ele não se abalou. Não se abalou. Então é possível. Então existe dentro de nós um conflito interno, porque quando aquela pessoa levanta a voz para mim ou quando aquela pessoa quer estar com a razão, eu tenho que estar também. Existe um conflito interno. Enquanto aquela pessoa faz isso para mim, eu tenho que estar por cima daquilo. Eu não admito que aquela pessoa fez isso. Eu não admito que o outro é assim. Então a gente não respeita as diferenças, não entende o nível espiritual do outro. A gente não raciocina. Então o silêncio é uma boa opção para a gente raciocinar raciocinar diante do conflito. Da onde que isso saiu? Mas nossa, que situação ridícula. Da onde que saiu? Será que alguém falou alguma coisa? Será que eu falei uma coisa que ficou meio assim? É processar aquilo, refletir. Da onde que surgiu isso? Ajuda a gente a dar aquela parada. Entender e aceitar o nível evolutivo da pessoa. Dar o direito dela ser o que ela quer ser. O que ela é. Porque nós não vamos mudar ninguém. muitos dos conflitos que nós vivemos, meus amigos, é porque a gente quer mudar a pessoa. E isso não é só em casa. É na amizade. É no trabalho. Eu tenho um problema terrível com pessoas no trabalho que não fazem o trabalho direito. Porque eu quero que elas façam direito. Mas o que é a sua? Elas não vão fazer. Eu tenho que trabalhar isso em mim. É um conflito. Então, quando não dá para a gente viver assim, nós precisamos buscar auxílio médico e psicológico. Quando a situação está num ponto em que você não está mais aguentando a pessoa, é necessário nós buscarmos ajuda para lidar com o problema. Então, filhos difíceis, parentes nossos com doenças difíceis de serem cuidadas, precisamos buscar auxílio se a gente não está conseguindo lidar. O que não dá é fingir que não está acontecendo. E aqui, para a gente já ir finalizando, eu queria trazer aqui para vocês uma, desculpa, essa parte que Joana de Ângeles vai falar para nós, ama socorrendo. Eu falei, como é que é? O que ela quer dizer com isso? Olha só, a gente admitir a pessoa como ela é e tentar auxiliar no que dá. Às vezes não dá. Às vezes, aquilo ali não vai dar mais para nós. Mas essa situação precisa o quê? Estar diluída, estar em paz. O Espiritismo não está fazendo apologia a pessoas que têm que viver até que a morte nos separe trancos e barrancos. Não é isso. Mas é o processamento da situação, do conflito, é o lidar com aquela criatura difícil. Estudar os princípios da reencarnação. Como a gente viu no começo, aquela pessoa que está comigo hoje não me é estranha. tem algum vínculo ali que eu preciso sanar e reconstruir. Compreender as diferenças, ser tolerante, gente, indulgente, não é ser conivente com o erro. Isso é ceticismo. É a gente fingir que a pessoa não fez nada errado. Fingir que não está acontecendo nada. Não é. Ser tolerante não é isso. Nós precisamos lembrar que a verdadeira tolerância ela respeita a ideia do outro. Dando o direito do outro se expressar. Dando o direito do outro ser quem ele é. Não tentar forçar o outro a ser algo dentro das nossas expectativas. Tudo isso são processos que a gente vive. A gente quer ser respeitado, ser amado, ser respeitado do jeito que a gente é, fazer o que a gente quer. Mas, às vezes, nós não deixamos o outro fazer o que ele quer. Ser quem ele é. Isso causa um conflito terrível dentro de casa. querer mudar a personalidade dos filhos. Eu não estou falando processos educativos não é uma coisa, mas querer transformar a personalidade da pessoa às inclinações espirituais. Isso é uma causa de conflito terrível. E o que é ser indulgente? Basicamente, se a gente for no Evangelho no capítulo 10, nós vamos achar essa resposta no item sobre a indulgência. Mas, olha só, ver os efeitos do outro e reconhecer a qualidade também. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, cuidar primeiro do que está dentro de nós, para depois cuidar do outro. Muitos dos conflitos que a gente está para criar, se nós pararmos e pensássemos, se se fosse eu nessa situação, será que eu não tenho isso dentro de mim? Talvez a gente não reagiria. Então, é uma segunda coisa. Consciência de que, como o outro erra, nós também erramos. porque nós entramos nesse ciclo vicioso, às vezes, em pé de guerra, com a ilusão de que nós não vamos pisar na jaca, como eu gosto de falar. E nós vamos. Então, da mesma proporção que eu quero indulgência para mim com as minhas dificuldades, eu preciso criar isso para o outro. Esse nível de tolerância. Porque eu vou errar também. E nos conflitos, é a gente tentar, se tiver que perdoar a situação de perdão, sem condição, sem humilhar. Tá bom, o Fulano está tudo certo hoje, mas vê se não fala mais comigo assim. Isso é uma condição. Porque ele vai falar. E ela também. E, para a gente lembrar uma coisa, que na situação de conflito, vamos pensar em destacar o que tem de esperança naquela relação. O seu filho chega da escola com o problema da escola. Será que não seria bom também perguntar o que foi de bom hoje, meu filho? Quem sabe para, sabe, diluir um pouco, tentar causar um diálogo mais harmonioso. Isso tudo auxilia muito a gente a não entrar diretamente lá na caixa de marimbondo. Tentar ver o lado positivo daquele conflito. Nossa, que bom que hoje eu sentei na mesa com a minha esposa e coloquei tudo para fora. Às vezes doeu, às vezes vai ser irreversível, às vezes vai ser incompreensível, mas o lado positivo é o quê? Eu consegui para o para fora, quem sabe ele conseguiu também, quem sabe daqui para frente as coisas se harmonizam. Muitos dos conflitos que às vezes acontecem se tornam situações muito boas depois. Porque a gente conseguiu trabalhar, mas nem sempre isso dá para fazer. E quando não dá para fazer, amar alguém não envolve apenas amar a luz, mas a escuridão também. A pessoa às vezes é sombria do nosso lar. Ela pode ser sombria um membro familiar. E a gente precisa amar o que dá para amar. E entender e compreender o que não dá. E seguir vivendo, prosseguir. Quando o conflito não tem solução, porque às vezes não vai ter solução, certo? A pessoa, ela é realmente difícil na convivência. Nós vamos ter que enfrentar, se banhar de indulgência, de resignação e, se quisermos, trazer a luz para dentro do nosso lar. É claro que o Espiritismo não está dizendo que o Evangelho no lar vai resolver os nossos problemas. mas vai o que? Como diz Joana de Ângeles, vai dissolver as distonias psíquicas, os processos de irritação, de frustração. O problema vai existir, mas a forma como eu vou abordar a pessoa, a atmosfera espiritual do lar se modifica. Mesmo que haja o grito, que haja ofensa, mas vai haver um processo mais maleável, porque nós vamos estar o que? Amparados. E aí ela vai nos falar o seguinte, que ama socorrendo. Vai existir um dia que superada essas sombras, você e eu compreenderemos a grandeza do nosso gesto de amor, mesmo diante das dificuldades. O problema toma a dimensão que nós damos para ele. O amor cobra a multidão dos pecados, voltado para o bem, resolve os problemas e dificuldades, fazendo que vibre a paz que nós buscamos. Que amor é esse? Às vezes é um amor com menos briga, às vezes é um amor germinando, que gritou menos, que odiou menos nessa vida. É uma essência, já começa a melhorar. O evangelho, a mensagem espírita, é o remédio consolo para as tuas dores no lar, o antídoto para o seu campo de batalha, com as armas da fé e da bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas melhores e dias. Então, meus amigos, às vezes não vai dar para mudar muita coisa na nossa convivência. Mas isso daqui, nós já conseguimos fazer. Acender o evangelho na nossa casa. Mas meu marido não é espírita, minha esposa, meus filhos não querem saber disso. Faz com o seu exemplo. Não é entoxar o evangelho na pessoa. A sua palavra mais doce, a sua compreensão mais constante é o evangelho dentro do seu lar. Também, né? São eles os parentes severos nos trajes de verdugos inclementes, a lição de paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amor, praticam didatares ao amor que a todos ama, que é aquele do Cristo. Então, é aprendendo a amar, mesmo que a passos vagarosos, essas pessoas difíceis na nossa vida, é que um dia nós vamos conseguir amar sem distinção. Então, queridos amigos, a minha intenção hoje era esclarecer, através da doutrina espírita, trazer uma mensagem de consolação para que a gente possa lidar melhor com esses conflitos no lar e, quem sabe, entender os nossos companheiros, filhos, esposos, companheiros de trabalho sobre uma outra ótica do espírito imortal. Muito obrigada. 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 Obrigada.